Olá, seja bem-vindo a mais esse vídeo. Aqui é o Sérgio Nogueira do radiestesia.net e nesse vídeo eu vou falar um pouco acerca das ligações energéticas entre pessoas. É possível que duas pessoas estejam destinadas uma a outra? É possível que as pessoas se atraiam mesmo em determinados momentos de acordo com o seu padrão vibratório? Eu vou falar um pouco aqui a respeito desse tema, porque eu acho bem interessante como nós nos aproximamos e nos afastamos de pessoas durante a vida. Eu vou relatar aqui um caso pessoal que eu vivi, algo que aconteceu comigo e até hoje me impressiona muito. Lá pelos idos de 2008, eu estava na Itália, ou seja, eu estava mais de 9 mil quilômetros do Brasil. E naquele momento, não tinha relacionamento nenhum, estava sozinho, depois já de passar por várias peripécias na vida, estava eu lá. E num dado momento, eu acabei chegando à conclusão que eu queria um relacionamento mais estável, eu precisava me assentar emocionalmente. E é claro, tem muita gente nessa mesma situação. Então, naquele período, eu fiz um processo terapêutico para mim, para me ajustar emocionalmente, estabilizar a vida emocional. Em algum momento daquele processo, a gente faz um procedimento para nós atrairmos uma pessoa que seja condizente ao nosso padrão vibratório, aos nossos anseios e tudo mais. Sem um nome definido, sem qualquer pessoa em mente. Apenas realmente buscando nos aproximar de alguém que tenha esse mesmo padrão, essa mesma busca. Pois bem, isso daí eu fiz lá na Itália. E pouco tempo depois, umas duas ou três semanas depois, na época ainda era o Orkut, ok? E uma amiga minha, que há mais de 10 anos eu não vi, uma pessoa que na verdade tinha trabalhado por seis meses junto, ok? Tinha sido uma colega de trabalho, e ela me encontrou no Orkut. Então, nós começamos a conversar, e eu já sabia que eu ia voltar para o Brasil, então, falei para ela, quando eu voltar para o Brasil, vamos nos encontrar, vamos tomar um café, e conversar um pouco, tá? E essa pessoa era Rose Cunha. Pois bem, quando eu voltei para o Brasil, encontrei-me com Rose Cunha, e aquele café acabou virando um outro café, acabou virando um cinema, acabou virando uma série de conversas, e acabou realmente virando um relacionamento, ok? E um relacionamento que pouco tempo depois virou um casamento. Isso fazem 11 anos, porém, agora que vem o detalhe interessante da história. Você lembra que lá atrás eu tinha comentado que eu havia passado por um processo terapêutico justamente para me assentar emocionalmente. E uma vez, depois de três anos já que nós estávamos juntos, eu, conversando com a Rose, eu expliquei exatamente isso para ela, né? Porque saiu a conversa, alguma coisa de padrão vibratório, relacionamento, então eu expliquei para ela, falei, ah, então, pouco antes de nós nos reencontrarmos, eu fiz um processo terapêutico e tudo mais, para tomar um novo rumo dentro da vida emocional toda, e logo depois nós nos encontramos. E aí ela me falou uma coisa muito interessante, que ela ficou meio parada, assim, ela foi engraçada, né, Sérgio? Que mais ou menos nesse período que você me fala, né, que você fez isso, eu estava num retiro espiritual, e aí um pedido que realmente eu coloquei lá, que eu queria uma vida emocional mais estável, né? Foi um dos objetivos deste meu retiro. E algumas semanas depois, nós começamos a nos falar, e mesmo estando a 9 mil quilômetros de distância, disso surgiu um relacionamento, e posteriormente surgiu um casamento, ok? Então, esse vídeo aqui é meio para dividir um pouco essa história, né, e mostrar como esses exemplos evidenciam que quando nós estamos num determinado padrão vibratório, nós acabamos também atraindo pessoas que flutuam dentro daquele padrão vibratório. Então, se nós queremos uma boa estabilidade emocional, se nós queremos realmente alguém que contribua com a nossa vida, nós precisamos pensar em estar em uma condição que nós possamos também contribuir com a vida de outras pessoas, que nós possamos também acrescentar, ok? E dessa forma, nós acabamos, num tempo maior ou menor, atraindo para a nossa vida um relacionamento com uma maior dose de equilíbrio, tá? É claro, muita gente aqui sabe que as pessoas, quando estão num estado de desequilíbrio, acabam atraindo para si também pessoas no mesmo estágio de desequilíbrio, ok? Então, qual que é a ideia aqui? É nós nos prepararmos para, posteriormente, atrairmos pessoas que possam contribuir com a nossa vida, ainda ao mesmo tempo que nós contribuímos com a delas. Dessa forma, sim, eu acredito piamente, e vejo vários exemplos práticos, que as pessoas se atraem. Encontros, eles não são fortuitos, e eles estão relacionados, em grande parte, ao equilíbrio ou desequilíbrio energético que essas pessoas nutrem. Então, esse vídeo vai ficando por aqui. Um forte abraço para todos e até o próximo vídeo.